Quando eu era pequenininho, ia para a escola sozinha a cantar E muitos anos depois, apagar-me qualquer dia Quer ouvir? A cantar Quando está a chuva a vir, pois o mundo é mais feliz A cantar Vencemos das ilusões, até mágoas e traições Com canções A vida tem mais cor e tudo é bem melhor a cantar Eu era prima do navio, encontrada dela aqui Contanto Quando vocês pôr e atar e eu, pois o cático eu ia Vocês? Eu estava cantando E não tanto que ninguém que fa com amor de Deus Eu estava cantando A coro de novo sou, porque a alba me deixou Com canção A coro de novo é, pois o cático eu ia cantando A coro de novo é, pois o cático eu ia cantando A coro de novo é, pois o cático eu ia cantando A coro de novo é, pois o cático eu ia cantando A coro de novo é, pois o cático eu ia cantando A coro de novo é, pois o cático eu ia cantando A coro de novo é, pois o cático eu ia cantando A coro de novo é, pois o cático eu ia cantando A coro de novo é, pois o cático eu ia cantando A coro de novo é, pois o cático eu ia cantando